Fala aí galera do meu canal, tudo bem com vocês? Então galera, eu tô aqui com mais uma coisa aqui com a nossa computadora. E o que que temos aqui dessa vez? O que que iremos encontrar aqui? Opa, uma caixinha, é comprida, hein, o que que será? Ainda tá com a janela. Olha, ninguém sabe o que é ainda. Agora eu vou lhe mostrar, a pessoa vai entender. Isso aí galera, o mousepad gamer. E aí, o que que é um mousepad gamer? Pra quem não conhece, galera. Olha aí ó, Dragon. 90 centímetros por 40. Top, o maior que tem. Pro nosso setup ficar show, boladão. É isso aí galera. Beleza? Vamos ver aqui ó. Material muito bom. Costura bem feita. E o desenho. Desenho chavoso, hein. Completos com vergonha mesmo, porque eu gosto muito. É isso aí mesmo galera, só queria mostrar pra vocês. Muito obrigado e valeu. Obrigado. Obrigado.